Vem cá que essa noite tira o papo do outro! É, é, desse jeito! Sim! Se ela me chamar de cachorro, o darado safado E vem balançando, rebolando, quebrando de um lado E vem balançando, rebolando, quebrando de um lado E vem balançando, rebolando, quebrando de um lado E eu peço ela no pepijão Coloca a mão no chão e arrebenta o porpozão A galera tá pedindo pra ela ralar Com essa cara de tarada, eu sei que o bicho vai pegar É hora de rolar A checa no chão, a checa no chão E a checa no chão, vem que vem, quero de novo A checa no chão, todo mundo vai no chão Todo mundo vai no chão E a checa no chão, a checa no chão E a checa no chão, vem que vem, quero de novo A checa no chão, checa no chão Essa é boa! Bota a mão na cabeça A mão na cabeça foda O dedo na boca Sim, a mão na cabeça Foda Se ela nem chama de cachorro osvará do safado É proibida, é proibida Vem balançando e rebolando Quebrando de lado É proibida, é proibida É tudo o que eu peço, ela nunca diz não Coloca a mão no chão e arranca o cocôzão A galera tá pedindo pra ela ralar Eu quero ver todo mundo no chão No chão, vai! Pra um pouco da faca Vai aqui, vai lá, checa no chão E a checa no chão E a checa no chão Vem que vem, quero de novo A checa no chão A checa no chão Desceu, desceu, desceu E quer se errar A checa no chão A checa no chão A checa no chão E que vem, quero de novo A checa no chão A checa no chão Tudo que eu peço, ela nunca diz não Coloca a mão no chão E a checa no chão A galera tá pedindo pra ela ralar A que vem, quero de novo